A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, é marcada por um tempo de agir. Um tempo de agir neste tempo tão especial em que a pandemia nos mobiliza para a defesa daquilo que é o melhor dos valores europeus, a afirmação da Europa como um espaço de liberdade, de segurança e de justiça. A liberdade de circulação que o espaço Schengen representa e que neste tempo tem de ser afirmada, quer na circulação em segurança e com saúde dentro de toda a Europa, quer na forma como nos relacionamos com aqueles que aqui chegam, vindo de outros continentes. Com a justiça que nos determina a mobilização em torno de uma cooperação entre as polícias a nível europeu, no combate ao terrorismo, na defesa de uma Europa em que a radicalização não ponha jamais em causa as liberdades. E a segurança que nos determina aqui é encontrar um espaço em que a afirmação dos melhores valores europeus fundamenta o trabalho que temos de fazer para integrar solidariamente migrantes, refugiados e combater aquilo que são as redes de tráfico para defender aquilo que são as nossas fronteiras comuns. Na afirmação daquilo que são princípios de partilha de liberdade e de segurança, de responsabilidade e de solidariedade entre 27 países. É nesse princípio que Portugal, um país aberto ao mundo, estará hoje no centro da afirmação dos valores europeus.